Vem comigo conhecer a ilha da Jigóia. Estamos saindo aqui do Elmiste Hostess, o melhor hostel do Rio de Janeiro, e indo sentido ao metrô. Lá no metrô o ticket é R$ 6,80 e a gente foi ali pra Barra da Tijuca e parou na parte ali do Jardim Oceânico. Você vai para o lado sentido Lagoa e pega um barco entre R$ 2 e R$ 5,00. Então você vai chegar na tão famosa ilha da Jigóia. É permitida a entrada de boas energias. Já colocamos uma folha de arruda pra afastar as más energias e fomos caminhando pela ilha. A ilha da Jigóia é uma ilha cheia de arte, muitos quadros, muitas lojas legais, além de ser um lugar super romântico e cheio de animais de estimação. É realmente como se fosse um contato com a natureza e como se fosse uma cidade dentro do Rio separada do Rio de Janeiro. Uma super opção de rolê barato que você pode ir e aproveitar sozinho ou com alguém especial. Eu recomendo o Bar Caissara, que você pode tomar aquela cervejinha na beira da Lagoa e com uma vista assim incrível. E aí, você faria esse rolê? E aí, você faria esse rolê? Obrigado.